Nesta aula nós vamos falar sobre o período Cretáceo, que é o último período da era mesozoica, e vamos seguir a mesma sequência das aulas anteriores, começando com a configuração dos continentes no Cretáceo, o clima, a grande novidade que vai aparecer neste período, que é o início do predomínio das plantas com flores, as angiospermas, ao invés das gimnospermas que dominaram os dois períodos anteriores, as mudanças ou a falta de mudanças na fauna, qual é o registro do Cretáceo no Rio Grande do Sul e finalmente a grande extinção que acabou com o período Cretáceo e também com a era mesozoica. Em relação à paleogeografia e ao clima do Cretáceo, a gente salienta, olhando pelo mapa aqui, que o Cretáceo já marca uma separação definitiva entre os continentes, ou seja, a pangeia que existiu no início do Triássico e até o final do Triássico começou a se fragmentar no Jurássico, agora todos os continentes já estão totalmente separados, quase com a configuração atual, América do Sul, África, Europa e Ásia e América do Norte. A Índia, que hoje a gente conhece como estando colada aqui na Ásia, nessa época recém estava começando a se separar aqui da África e da Antártica e iniciando um percurso que levaria 60 milhões de anos até ela chegar na Ásia. Na América do Sul, já se nota aqui o início do surgimento de uma cadeia de montanhas que futuramente se tornariam os Andes, que começa a se formar por quê? Porque a placa do Pacífico passa a entrar por baixo da América do Sul em resposta à abertura do Atlântico do lado de cá. A mesma coisa ocorre na América do Norte, aqui estão as montanhas rochosas, começando a se formar pelo ingresso, então, pela entrada da placa do Pacífico por baixo da América do Norte. Essa nova configuração com os continentes separados aumentou o fenômeno do endemismo, ou seja, cada vez mais no Cretáceo passamos a ter floras e faunas que são diferentes para cada continente. A América do Sul, por exemplo, vocês podem observar, está completamente isolada aqui. Então, o Cretáceo iniciou um longo período de isolamento da América do Sul, que só vai ser retomado muito tempo depois, quando surgir a América Central, que vai novamente colocar em contato a América do Sul com a América do Norte. Em termos climáticos, a gente tem uma pequena diminuição da temperatura aqui. Aqui, na curva, parece mais intensa, mas como a gente viu naquela aula do Jurássico, não foi suficiente para provocar uma grande extinção nesse limite entre o Jurássico e o Cretáceo. Então, o início do Cretáceo é tido como um pouquinho mais frio, mas logo em seguida volta às condições quentes e úmidas que predominaram durante toda a Era Mesozoica. Uma evidência disso é que a gente tem, no Cretáceo, na Antártica, florestas com vegetação, incluindo samambaias, que são plantas de clima úmido e quente. E junto com essas samambaias, a gente tem dinossauros. Portanto, nos polos, não existe gelo nem no polo norte nem no polo sul, ao contrário, a gente tem faunas e floras que são típicas de climas quentes e úmidos. Em termos de paleontologia, de registro fóssil, uma coisa que chama atenção no Cretáceo é que lá para a metade, para o final do Cretáceo, começam a aumentar os registros de plantas com flores, as angiospermas. E por que teria acontecido isso, se durante todo o Triássico e o Jurássico, e mesmo toda a metade inicial do Cretáceo, predominavam as gimnospermas, as coníferas, as gincos, as cicas, e de repente começa a aumentar o registro das angiospermas. Esse aumento, que depois se consolidaria na próxima era, na era cenozoica, até hoje, o domínio das angiospermas, teria começado com o auxílio de outros organismos importantes. Primeiramente, o surgimento das abelhas, que são essenciais hoje para fazer a polinização das plantas com flores, elas surgem, então, no Cretáceo e isso fez com que aumentasse a chance dessas plantas se reproduzirem e ocupar mais espaço. Ao mesmo tempo, os mamíferos e as aves, que eram pequenos no mundo, dominado pelos grandes dinossauros, eles se alimentavam dos frutos das angiospermas e colaboravam dispersando as sementes, ou seja, as abelhas faziam a polinização e as aves e os mamíferos espalhavam as sementes. Isso fez, então, com que as angiospermas começassem a se espalhar. E os dinossauros, indiretamente, ajudavam nessa tarefa, porque quando a gente tem um herbívoro muito grande, como hoje, por exemplo, os elefantes, eles destroem a vegetação, eles se alimentam da vegetação, mas eles destroem, por isso que não dá para deixar elefantes confinados numa área pequena, porque eles vão destruir tudo. Então, imaginem aquelas grandes manadas de dinossauros saurópodes, por onde eles passavam e eles destruíam a vegetação. Só que o ciclo reprodutivo das angiospermas, elas crescem mais rápido do que as gimnospermas. Então, ao invés das florestas de gimnospermas se recuperarem após a passagem dos grandes dinossauros, quem surgia no lugar eram angiospermas. Então, cada vez a gente ia tendo um ciclo de progressivo aumento das angiospermas pela destruição causada pelos dinossauros e pela coevolução, pela participação aqui das abelhas, dos mamíferos e das aves, na dispersão, no aumento da quantidade das angiospermas. Em relação à fauna do Cretáceo, nós não vamos ter grandes mudanças em relação ao Jurássico. Como já vimos, não houve uma grande extinção entre o Jurássico e o Cretáceo. Portanto, todos aqueles grupos que eram dominantes no Jurássico continuaram a ser dominantes no Cretáceo. Nos oceanos, a gente continuou tendo os grandes répteis, como esse Pliossauro gigante aqui, chamado Cronossauros. No ar, os Pterossauros continuavam sendo os maiores e no Cretáceo eles ficaram ainda maiores. Eles começaram pequenos no Triássico, depois aumentaram de tamanho no Jurássico e ficaram gigantescos no Cretáceo. As maiores formas de todos os Pterossauros são do Cretáceo. E, em Terra, continuou o predomínio dos dinossauros. Do Cretáceo, por exemplo, a gente tem o Tiranossauro, o Rex e o Velociraptor, que na verdade não era tão grande como ele aparece nos filmes. Aqui, ambos já representados com penas, com as novas versões de cada vez mais dinossauros mostrando evidências de penas. E outro fato interessante é que tanto o Tiranossauro quanto o Velociraptor, eles são protagonistas do famoso Jurassic Park. No entanto, nenhum dos dois é Jurássico. Ambos são formas do Cretáceo. Então, foi uma liberdade usada pelos autores, misturando no filme formas que são realmente Jurássicas, com outras que são Cretássicas. O que é que a gente vai ter de registro do Cretáceo no Rio Grande do Sul? Então, dando continuidade ao que já havia no final do Jurássico, onde havia um grande deserto nessa região sul, aqui com pegadas de dinossauro, também no início do Cretáceo se repete. A gente tem um outro pacote de camadas, chamado Formação Botucatu, que é usado, é muito comum para fabricar essas lajes de calçada. Então, tanto aqui no Rio Grande do Sul, mas especialmente em São Paulo, essas pedreiras onde são cortadas essas lajes, elas são cheias de pegadas. Então, essa aqui foi tirada de uma calçada em Araraquara, mas ocorre também em São Carlos, em Botucatu, toda aquela região. Existem várias lajes dessas com pegadas e também nas pedreiras próximas. E essas rochas o que são? São antigas dunas. Então, era um antigo deserto por onde esses dinossauros caminharam e deixaram suas pegadas. Então, continuava sendo um clima árido, desértico, aqui no sul do Brasil, mas esses dinossauros andavam para lá e para cá, provavelmente mais nas bordas desse deserto. Aqui, talvez, o Rio Grande do Sul fosse mais seco e por isso, nessa época, a gente tem poucas pegadas aqui no Rio Grande do Sul, enquanto que elas são abundantes em São Paulo. Enquanto esse deserto ainda existia, ou seja, ainda não era rocha, eram dunas, a abertura do Oceano Atlântico, a separação entre a América do Sul e a África, fez com que grandes fendas se formassem por onde saiu uma grande quantidade de lava. Então, imagine uma enorme rachadura aqui que está separando a América do Sul e a África e por essa rachadura sai um monte de lava. Para vocês terem uma ideia da área, do tamanho que atingiu esse mar de lava, ele começa aqui no sul, no Uruguai, e segue para norte até Goiás. E de leste a oeste, a gente tem registros dessa lava desde o Paraguai, portanto, a oeste aqui do Brasil, até a África do Sul, do outro lado. E o Rio Grande do Sul estava no meio disso, portanto, essa lava cobriu todo o Rio Grande do Sul. Hoje, a gente não tem essa lava cobrindo todo o estado, porque uma parte dela já foi erodida. Então, a gente está enxergando hoje o que estava por baixo das lavas. Então, não era um lugar onde tivesse condições para a gente ter, por exemplo, dinossauros. No resto do planeta, essa era a época dos grandes dinossauros, o Cretáceo. E, então, a gente não tem eles aqui no Rio Grande do Sul, só no início do Cretáceo as pegadas e depois o Rio Grande do Sul foi só lava. Por outro lado, essas lavas, depois que resfriaram e se tornaram rochas, nos deixam essa paisagem que a gente tem hoje no Rio Grande do Sul, nos campos de cima da serra. Cada uma dessas linhas que vocês veem aqui, nesses paredões de rocha, significa um derrame de lava. Então, a gente tem, em alguns lugares, uma espessura que passa de dois quilômetros. Então, imagine a quantidade de lava que não saiu dessa abertura da América do Sul e da África e que acabou gerando, então, essa paisagem aqui do Rio Grande do Sul. E tudo seguia muito bem no Cretáceo até que aconteceu uma nova extinção em massa. Então, essa extinção aqui, esse pico que corresponde à extinção no final do Cretáceo e início do Cenozoico, então ela marca também, não só o final do período Cretáceo, mas o final da Era Mesozoica, foi uma das maiores que já existiu. E existem duas causas que são apontadas como as responsáveis por essa extinção. Alguns dizem que foi uma, outros dizem que foi outra, mas, na verdade, as duas não são excludentes, porque pode até mais provável que tenha sido uma combinação das duas coisas. A gente tem, nessa época, no final do Cretáceo, um grande derrame de lava na Índia, que são chamadas de decantraps. Então, a gente tem muito vulcanismo ocorrendo na Índia e, ao mesmo tempo, a gente tem um registro, da mesma idade desse vulcanismo, da queda de um grande meteorito, que teria, pelos cálculos, em função do tamanho da cratera, que tem cerca de 180 quilômetros de diâmetro, calcula-se que esse meteorito deveria ter uns 10 quilômetros de diâmetro. E ele caiu exatamente aqui, essa que é a península de Yucatán, no Golfo do México, e essa cratera, então, foi chamada de cratera Chicxulub, que teria sido, então, o local de queda do meteoro, que, para muitos, foi o principal responsável pela grande extinção que atingiu o final do Cretáceo. Então, imaginem uma cena assim, que pode ser ou decorrência do vulcanismo, explosões vulcânicas, mas também da queda do meteoro. Então, esses fenômenos teriam acabado com o domínio dos grandes dinossauros durante toda a Era Mesozoica, teria acabado nos mares com o domínio dos grandes répteis e no ar com o domínio dos pterossauros. Esse, então, foi um ponto marcante onde vai ocorrer uma grande mudança de fauna e de flora, porque também as gimnospermas que dominaram toda a Era Mesozoica, após essa extinção, elas vão ser definitivamente substituídas, em termos de importância, pelas angiospermas. Quem é adepto da hipótese do meteoro faz cálculos sobre qual seria a energia desse impacto. Então, existem propostas de que o impacto do meteoro geraria uma energia equivalente a 300 milhões de bombas atômicas, tomando por base aquela bomba que foi jogada sobre Hiroshima no final da Segunda Guerra Mundial. Então, imaginem uma quantidade de 300 milhões de bombas sendo jogadas no planeta, o estrago que isso causaria. A partir de um ponto inicial, aqui da queda do meteoro, essa onda de choque se espalharia pelo mundo todo e trazendo outras consequências. Em qualquer uma das hipóteses, se a gente considerar o vulcanismo ou o meteoro, a gente vai ter efeitos semelhantes, porque tanto os vulcões quanto o choque de um meteoro fazem com que grandes quantidades de poeira, de partículas, sejam jogadas para cima na atmosfera e começam a ser espalhados pelo vento. Isso, em grande quantidade, vai fazer com que seja bloqueada a luz do sol. Então, a gente teria um quadro de uma noite permanente que duraria por meses. Então, imaginem meses e meses sem que a luz do sol atravessasse a atmosfera. Os primeiros grupos que seriam afetados seriam as plantas, porque elas precisam do sol para fazer fotossíntese. Então, essa ausência do sol e essa impossibilidade de fazer fotossíntese teriam levado a um colapso das plantas, desde as pequenos fitoplanctons que existem nos oceanos, mas que são a base, o início da cadeia alimentar dos animais e dos organismos marinhos, até as plantas terrestres, que são o início da cadeia alimentar dos animais terrestres. Então, os herbívoros morreriam de fome porque não teriam plantas e os carnívoros morreriam de fome porque não teriam herbívoros. E, claro que isso afetaria mais os animais maiores, que precisam de mais comida, mas também as plantas maiores, que precisam de mais sol para manter o seu organismo. Mas não foi só a escuridão o problema, porque além dessa imensa nuvem de partículas aqui bloquear a passagem do sol e impedir a fotossíntese, isso faria também com que a temperatura diminuísse bastante. Então, houve uma drástica redução de temperatura, pelo menos durando alguns meses ou anos. Então, além de ter uma noite permanente, teria um inverno permanente durante vários meses ou vários anos. E um terceiro fator, que essa grande quantidade de cinzas e poeira na atmosfera e no solo, geraria uma condição de chuvas ácidas. Então, a água da chuva se misturaria com alguns elementos químicos, principalmente enxofre, que estariam presentes nessas cinzas. Isso tornaria os solos muito ácidos, dificultando ainda mais para as plantas. Então, foi uma combinação de efeitos. Só que esses mesmos efeitos podem ser produzidos tanto pela queda de um meteorito, quanto pelo vulcanismo. E mais ainda se forem as duas coisas ao mesmo tempo, como é mais lógico que se imagine. As duas coisas estavam acontecendo. Por isso que a catástrofe foi tão grande. Então, mas o registro fóssil mostra que nem todo mundo se extinguiu. As camadas que aparecem após esse limite, o final do Cretáceo, mostram que vários grupos sobreviveram. E esses grupos, então, é que tiveram a tarefa de repovoar o planeta. Então, quem sobreviveu? Principalmente os animais pequenos. E entre eles, a gente tem os mamíferos, as aves, as abelhas. E entre as plantas, as angiospermas. Como a gente já viu, as angiospermas, então, elas crescem mais rápido que as gimnospermas. Então, nesse panorama de mortandade e recuperação, elas se recuperaram muito mais rápido do que as gimnospermas. E contando, então, com a colaboração dos mamíferos, das aves e das abelhas, elas tomaram conta do planeta, como estão até hoje. E atrás vieram, então, os mamíferos, as aves e aqueles outros grupos que a gente já citou que surgiram lá no Triássico, crocodilos, tartarugas, lagartos. Então, toda uma nova fauna agora passou a ocupar o planeta no lugar dos grandes dinossauros e dos grandes répteis marinhos. Então, essa transição, essa extinção de grandes formas que predominaram durante toda a era mesozoica, animais grandes e plantas grandes representadas pelas gimnospermas, passa agora a constituir um novo grupo de animais e plantas dominantes. Mas isso, então, vai caracterizar o próximo módulo da disciplina que vocês vão ver, que vai ser a era cenozoica, que agora não vai ser mais a era dos grandes répteis, a era das gimnospermas, mas sim vai ser a era dos mamíferos e a era das angiospermas. Obrigado. Obrigado.